Ela sobe na moto da mãe pinadinha, jogando o cabelo, ela toda lindinha De short eu posso dos amigos, tá vendo? Que ela tá de marquinha, eita na vinha delícia Ela tá de marquinha de fita, ela não se usa da minha cabeça Eita na vinha delícia, ela tá de marquinha de fita Ela não se usa da minha cabeça, então eu gosto Eita na vinha delícia, ela tá de marquinha de fita Só não pode abusar do meu balão Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal Então vem jogando mulher Vem devagarinho com a xeca Vem devagarinho com a xeca Já falei, olhei no sol, me declarei, me dei Só o básico pra nós, só esse sim Ela sobe na moto, dá uma empinadinha Jogando cabelo, ela toda lindinha De sorte é um posto de amigo, tá vendo? Que ela tá de marquinha Eita na vinha, delícia Ela tá de marquinha de fita Ela está de marquinha de fita Eita na vinha, delícia Eita na vinha, delícia Ela tá com a pinha de pinta, ela passa da minha cabeça Tá com seus olhos lentei A patrocina a putaria, não deixa forte Só não pode abusar do meu balão Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal Então vem jogando mulher Vem devagarinho Com a xereca Vem devagarinho Com a xereca